É gente, esse é o Xandão, viu? Tem muita gente aí com medo do Xandão, hein? O Xandão não dá moleza não, viu? O Xandão ontem resolveu caçar o mandato daquele deputado Deu letrana, é lá do Paraná eleito pelo Paraná, o deputado mais votado, mais feio maracutaia E o Xandão procurou o mandato dele por oito anos e foi caçado, hein? Eu vou te falar, todo mundo sabe aquele deputado que ele fez aquela maracutaia Aquele, é o deputado não, é o procurador de justiça lá Ele que fez aquela confusão, ele e o Moro pra prender o Lula, aquilo, aquilo e outro E agora ele tá pagando um preço, cara, hein? Perdeu o mandato dele de deputado federal por oito anos, hein? Esse Xandão eu fui indo, lindo Olha, Xandão, eu vou te falar uma coisa, viu? Você tem história no Brasil, vai ficar seu nome, vai ficar escrito na República Federativa do Brasil É isso aí, Xandão A turma fala que não tem gente honesta na República Tem, tem gente honesta, trabalha direito, trabalha certo É o caso de Xandão Xandão quer honestidade, doa em quem doer Parabéns, Xandão Vai mexendo debaixo do tapete que vai sair muito coelho Vai sair muito coelho E esses coelhos é tudo bocionarista Eu vou te falar uma coisa O cambada de gente sem futuro Esse povo de Bolsonaro, esses politos de Bolsonaro Tudo tranqueira, cheia de maracutaia Cheia de querer fazer coisa errada Olha, pensa em umas tranqueiras, sabe? E o Xandão tá aí, tá de parabéns o povo brasileiro hoje Comemorando como que fosse uma vitória muito especial pro povo brasileiro Comemorando essa vitória de ter caçado o mandato daquele ex-procurador da justiça Que se juntou com o Sérgio Muro pra tirar do Talula na prisão Só que tem uma coisa, hein? O próximo agora, Xandão É o Nicolas Ferreira Que chegou aí em Brasília Toda pitando, não sei o que Maria da primeira viagem Tá, porque vira Xandão deu um acocho Ele já fechou a boca, hein? Tá caladinho, caladinho Eu nem sei, ele é deputado ainda? O Nicolas Ferreira ainda é deputado? Ou perdeu o mandato? Ô, ele é deputado, o Nicolas Ferreira ainda? Me fala aí, gente Se alguém sabe, me responde É o segundo, vai ser o Nicolas Ferreira E o senador não precisa nem eu falar Que vocês já sabem Eu nem vou falar o nome dele, sabe? Que Xandão de estado e olho Só fica sossegado quando procurar o mandato dele também É daquele Sérgio Muro Pronto, aí quando ele sair agora Acabou de tudo pra ele Ou ele vai ser advogado Vai advogar Ou então prestar um concurso público aí Pra fazer qualquer coisa Ou então vai trabalhar de servente E perder o Sérgio Muro Que é o que tu sabe fazer e mais nada Porque maracutaia a gente sabe que você é um profissional Em fazer maracutaia eu vou te falar uma coisa Seu nome tá escrito no Brasil Em fazer maracutaia junto com o Bolsonaro E sua gangue todinha Mas só que tem um cara aí que não dá moleza O nome deles se chama Xandão É o Xandão Muita gente com medo do Xandão Valeu, Xandão Tchau, um abraço Eu não vou te dar um abraço Eu vou te dar um beijo Mua! 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 Mua!